A roupa aqui do cobra aqui, o primeiro a pegar, porque o primeiro, porque os influencers que pegam antes não contam O primeiro aqui não costuma, vamos girar aqui, vamos ver quanto que gasta Vamos que vamos, dale que dale, tamo todos na torcida, o que que vem aqui É isso aí galera, vamos fazer aquele vídeo insano pra vocês, cadê a roupa do cobra? Cadê o cobra? Cadê a roupa minha produção? Aonde que tá? Sorte Royale, evento, vamos que vamos, olha só os diamantes do pai insano Olha a roupona aí galerinha, olha que roupa bonita Tá fácil de pegar, olha, tá gostosinho de pegar Olha só pessoal, vamos ver, vamos ver, a torcida, a torcida insana galerinha Pro vídeozão ficar bravo, a torcida dona aí, vai vai Já venho, primeira, já venho Eita, o que que é isso? Precisa de 5 disso 5? Já pegou, vai pegar com 39 dimas Ah, o menino tá insano, o menino tá bravo, o menino não vai pegar, o menino já vem de primeira Não, não, tá bom, tá bom, tá bom, energia, energia 5 desses Não, o menino tá bravo, o menino tá bravo, vai, vai, vai dar, vai dar, vai dar, galera Foi Ah, mais uma Vem, vem pro pai, rebola pro pai, vai, não vinha, vai Não, vai, vem, vem que vem, tá dando sorte Vai vim, vai vim, vai vim Tá vindo, tá insano, o menino tá vindo Vai, vem a cobra, vem a cobra Cadê a cobra? Mostra a cobra pra nós Quem gosta de cobra, levanta o dedo Eita, mais uma Ah, cara, caiu na cobra Ah, outro alô ali Ah, que delícia, vai Nunca foi tão gostoso pegar uma cobra Só mais duas, mais duas cobrinhas Vem, vem Nunca foi tão bom pegar uma cobra, galera Vem, vai, vai, vai Vai, uh, tá vindo, tá agora, tá passando Tá passando, eu tô sentindo, eu tô sentindo Tô sentindo a cobra, eu tô sentindo a cobra, galera Calma, calma, calmo, calmo, calmo Eita, calma, calmo, calmo Calmo, calmo Calmo, vamos, calmo Aia, aia Mais uma cobra só Ai, que delícia Não gastei mil diamantes, galerinha Só mais um Vem, 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 mais uma cobra pra nós Vai, mais uma cobrinha Agora, caboclo Uh, e passou perto Passou tirando tiro Com chave de ouro O menino tá bravo E vem Só mais uma, mais uma cobrinha pra nós Vai, vai que vai Vai, vai, ah, cadê a pedrinha Não vai vir, vai Tá beirando, tá beirando Vamos, vamos, ó, o que Foi O menino tá insano, o menino tá bravo Cadê a cobra Eita A última pérola Tá embaçada, galera A garena tá trolando Eita, a última pérola Calma, calma Vamos clicar aqui, né, pra dar sorte Vamos de novo Vai, agora vai Quase, quase Passou perto, passou perto Falta só uma pedrinha, vem pedrinha Ui, passou muito Perto, de longe O que que é isso? Ah, eu acho que dá pra você trocar Nossa senhora Nossa, vai gastar menos de vezima Troca tudo Seleciona todos Aí, ó E essas caixas você não quer nenhum Conseguiu 30 giros Pegou agora Meu pai Eu nem sabia disso Eu tava gastando à toa E veio a cobra pra nós, produção Cadê a cobra? Aí você pega essas de novo E troca Aí, ó Vai Aí, ó Eita A cobra vai entrar agora Vai Pegou a cobra Aí, vai Não, vai Vai dar certo Vai dar certo Vamos que vamos Vem Uh, passei perto da cobra ali, hein, galera Não, seleciona rápido aqui Consegui mais três Real Tá insano Tá trolando a última pedra Olha, eu não tinha Colete na mochila de recompensas É, insano, hein É, tamo aqui Galerinha, só falta uma pedra Cadê a torcida, produção? Peguei de novo a mesma arma Cadê, galerinha? É isso aqui Vamos que vamos E agora? Agora vai Tô sentindo Uau Tá beirando, tá beirando Vamos que vamos É, galerinha Vai que vai Vai, vai que vai Vai, vem É agora É agora Tô sentindo Tô sentindo a energia Eu tô sentindo que tá Tá foda essa última pedra aqui Vai, pedrinha É só uma pedrinha, produção Pô A garena tá trolando na última pedra A garena Ai, foi Ai Miséria O que que é isso? O que? Vamos trocar, troca, troca Vamos trocar Vamos trocar Agora vai Agora eu tô sentindo Tô sentindo Eu tô sentindo Eu tô sentindo Não, vai Vai dar, pessoal Vai dar, vai dar Eita Pedrinha difícil Último filhote Não quer nascer não Menino Genizna Genizna Que cobra do Junho Nunca quis Calma, calma Rapaziada, quem tá gostando Deixa o like aí Tamo junto é nóis É, deixa o like, galera Nunca quis pegar uma cobra Tanta igual essa aqui, galera Ah, eu só queria um ovo só A cobra pode ficar pra vocês Peguei um escarroz Que eu nem tinha Cadê a cobra? Vem, cobrinha Vem, cobrinha Ai, só falta uma cobra Não, pessoal Darcy Ai, velho Ai, velho Ai, velho Caralho Ah, legionígenas Arrepiando A repimboca da parafuseta A cobra Tá lá, meu garoto Olha a cobra na tela Eita O menino pegou a cobra Meu pai Eu quero agradecer Meu pai Vamos equipar Vamos equipar Vamos equipar Vamos equipar A seus alegeneiros Cara, eu não sei a produção Aí, né Pô, eu nunca quis tanto Pegar uma cobra igual essa Eu vou compartilhar Essa cobra foi desejada, hein Eu vou compartilhar A cobra aqui, galera Primeiro a pegar a cobra Não tem como eu compartilhar Então, pô Ai, que delícia Já coloca a cobra Já na mão Você no lobby Ai, que delícia Olha que linda Coisa linda do pai Ai, a cobruna Já peguei uma panelinha por aqui E lá vem a panela Na panela Vou matar na panela agora Porque eu tenho uma cobra na mão Esse emote aqui Vem um a mais Vem um dois e mais esse É um emote Olha só o emotezinho Vai vir um emote junto, ó Insano Vamos ver o que mais vem aqui Olha a mochilinha do garoto Eu fiquei aqui no primeiro Você tava com 11 mil diamantes Você tá com 10 mil e duzentos Foi menos de um carro Meu pai Como que que É uma caixa de lute aquilo ali Pegamos toda a cobra aqui, galera E agora? Que que é isso? Mostra o pessoal O vídeo não fica longo Cadê mais aqui? Isso aqui eu não vou usar pra nada? Ah, depois você troca Olha só Ah, não Eu tenho que ir lá, né Ah, eu tenho que ir lá Equipar ela Vamos equipar Tem mais alguma coisa? O que vocês querem que eu pegue? Não? Então vamos ajudar nós Vamos equipar A cobra agora Não Não cabe no feminino? Vai vir uma feminina Então Certeza que vai vir uma feminina Vai vir uma feminina De snipe Vamos colocar aqui O menino insano Tá com a garra ainda Pra combinar com a cobra Que eu não sei Que eu Eu não tô mais mestre Eu tô mestre? Vou ficar vermelhinho É confirmar? Cadê o vermelho? Tô no vermelho Tô com a cobra Passando no pescoço Tá com a cobra enrolada no corpo Olha que delicinha, galera Equipei aqui, ó Aqui, ó Capacete Ah, eu equipei tudo de uma vez Olha só que insana Só que daí o negócio é o seguinte Quero Quero ver uma coisa O que que essas Ah, o que que é que é as cores? Esses são os emotes Os emotes? Equipos emotes ali em coleção Olha aqui Coisa linda Aqui ficou com o punho Ou seja Maravilha Vamos lá Equipar os emotes agora A melhor mesmo aí Os caras Salve Valeu Obrigado Obrigado Brincar Obrigado Deus abençoe Tamo junto É nós É emotes né Emotes Cadê emotes? Ó Caixa de lute aqui Insano da cobra É o emotes Galerinha Deixa o like aí Galerinha Deixa o like no vídeo Zão insano aí Né Que nós estamos fazendo aqui Um vídeo Já ouviu pra vocês Eita Vamos 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 Já colocar o emotes Aqui Vou colocar o emotes Aqui Ó A dancinha Ó Vamos colocar o outro aqui O outro embaixo Já pôr embaixo No lugar da arma Mesmo aqui Cadê o outro? Cadê o outro? Vamos Vamos insano Vai Vai neném Vai neném Vai Vai Aqui ó Olha o emotezinho Que vem Ó a dancinha A dancinha Que vem Ó Você viu só Tchuchu Hotfly Tchuk Pai a cobra Passou pelo pescoço E entrou no peito Ah Que maravilha Coisa gostosa Cadê? Cadê o outro? Cadê o outro emote? Falta um ainda galera Que eu vi que veio um três Aqui Aqui Esse é o da cobrona Hein? Esse é o bichão Galerinha Olha só Vem Vem com a cobra Vem com a cobra Vai comer Vamos fazer aqui agora Né? Pra ficar bonitão Ó Ó A dancinha Que obriga todo mundo A dançar Do squad Né? Pá Tchunai Ratio Frido Ratio Fly Ó Aí você já vem com a dancinha Aqui né? Já vem um rapzinho Um Ó Ó Tuts Tuts Jogou pra lá Jogou pra lá Jogou pra cá Foi pro pescoço Tchau É isso aí galerinha Deixa o like no vídeo Né? Tamo junto É nóis Obrigado aí Pelo Por tá Nos assistindo aí Né? Vendo esse videozão Insano Deixa o like Segue a gente aí no canal Se inscreve no canal Né? Tamo junto Deixa o likezão O likezão Deixa de nada O primeiro a pegar a cobra Aqui Né? Pegou na mão Que lançou aqui no Free Fire hoje O primeiro Olha o geneja E até mais próximo vídeo Um beijo Tamo junto